Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia, hoje quero te mostrar a floração da Justiça Vermelha, já mostrei ela para vocês algumas vezes, desde o início da floração eu venho mostrando, olha, ela está agora começando a secar as primeiras inflorescências olha, ela tem uma floração bastante duradoura, a flor na verdade é essa parte branca aqui, essa daqui cai rápido, mas o que chama a nossa atenção é essa parte vermelha, que é uma bráctea, uma folha modificada, olha, vocês podem observar que ela é, deixa eu tirar aqui, ela é uma folha exatamente uma folha, igual a folha da planta mesmo, olha, ela só é avermelhada para chamar a atenção dos polinizadores, ela atrai muito beija-flor, sempre tem bastante beija-flores aqui e essa parte vermelha dura muito e é a primeira que aparece quando a haste surge, vai surgindo as brácteas e depois é que nascem aqui as flores, né, essa partezinha branquinha olha, aí a primeira, a primeira haste foi aquela lá de cima, ela é bem grandona, já está acabando, também já está secando, né, as primeiras, está mais ou menos igual a essa aí tem outras aqui um pouco mais novas, aqui ainda não secou brácteas, olha, só está as flores secando, a parte branca mas as brácteas ainda estão todas aqui essa é a última, que abriu, agora que ela começou a abrir as flores e olha só, está vendo, vermelho com partes esverdeadas, as primeiras de baixo, aqui mostra bem a modificação, né, porque essa está começando agora, né, uma haste nova, é a última, né, que saiu e as primeiras folhas de baixo, mostram bem, né, a modificação que acontece aqui na haste floral é uma planta fácil de cultivar, eu fiz essa muda por estaquia de caule ela é bem comum aqui na minha cidade, em várias casas tem é, ela é uma planta arbustiva de grande porte, ela pode atingir aí até 5 metros de altura essa minha, eu fiz a muda essa é a segunda tentativa, a primeira tentativa não consegui, porque é uma planta que eu queria bastante e normalmente quando eu quero muito uma planta, é eu acho que eu cuido demais e acabo não conseguindo fazer a muda e nem conseguindo cultivar porque ela é uma planta rústica as pessoas cultivam ela muito isolada no jardim, né, ela sozinha, ou até mesmo encalçada, porque apesar dela ser arbustiva dá pra podar a parte de baixo e ela é, crescer, se desenvolver mais como uma arvoreta, que é o que eu vou fazer com a minha quando acabar a floração só que não encontro ela nas floriculturas, nos viveiros de muda é, tem muito viveiro na minha cidade e eu procurei bastante antes de fazer a muda eu procurei bastante por ela pra comprar e não encontrei apesar de ser uma planta muito comum não tem pra vender aqui talvez porque seja uma planta também que esteja fora de moda que normalmente isso acontece muito, né quando uma planta está em alta quando ela é tendência quando é novidade em todos os lugares tem pra vender depois que ela deixa de ser tendência que a moda passa só quem tem a planta é que você vai poder conseguir ali uma muda, né só com quem tem porque você vai procurar pra comprar e não vai encontrar não só a justiça mas muitas outras plantas algumas que eu tenho aqui no meu jardim como a epícia é uma planta também que a gente não encontra pra comprar é bastante comum mas não tem mais a venda porque infelizmente como tudo sai de moda entra e sai de moda as plantas também as samambaias já teve um momento que elas também estavam em alta muitas pessoas cultivavam samambaias são plantas bem antigas aí no cultivo mas houve uma época que caiu em desuso as pessoas quase não procuravam por samambaias e agora as samambaias voltaram a ser cultivadas por conta dos jardins verticais como as pessoas já não tem mais tanto espaço pra cultivar plantas começaram a ter o cultivo ali em jardins verticais e aí as samambaias são ótimas opções e agora elas voltaram e planta também é assim entra sai de moda quando sai de moda você não encontra mais pra comprar mas uma vantagem é que ela é bem comum a justiça é bem comum aqui na minha cidade não é muito difícil você encontrar galhos aí de poda as pessoas sempre fazem poda nas plantas e jogam fora muitos galhos muitas plantas que eu tenho eu fiz assim através de galhos que eu resgatei no lixo plantei e pegaram e essa daqui é uma um desses exemplares muito bonita fácil de cultivar é mas ela é rústica eu plantei a primeira vez em uma garrafinha pet e cuidei demais ela acabou apodrecendo e não enraizando já essa eu simplesmente peguei o galho e finquei aqui no chão lá onde eu finquei ela ficou e ali ela enraizou e começou a se desenvolver olha tá saindo tá saindo até um brotinho lá tá vendo porque ela cresce assim ela vai se entorcerando ela vai surgindo brotos novos ali na base do caule e vai formando uma tolceira quando ela acabar a floração eu vou podar esses galhos de baixo até os brotos que estão saindo eu vou tirar tudo vou deixar apenas esse galho aqui esse que tá bem ramificado já pode ver que ele tem já bastante ramificação e vou deixar ela crescer em altura vou deixar ela atingir seu porte máximo mas não vou deixar essas ramificações na parte de baixo porque ela é uma planta bem grande bem robusta e ela ocupa muito espaço olha apesar da minha ainda estar pequena ela tá ocupando um espaço muito grande aqui do meu jardim e atrapalha o desenvolvimento de outras plantas essas daqui estão até escondidas aqui embaixo dela ela tem as folhas bem grandonas olha umas folhas enormes também muito muito bonitas tem umas nervuras bem demarcadas o cultivo dela também é simples como eu falei ela é bem rústica e eu rego de acordo eu faço a rega aqui das plantas no jardim dá pra cultivar ela em vaso quem não tem muito espaço pode plantar ela em vaso vasos grandes faça uma mistura aí rica em matéria orgânica plante e regue com frequência porque no vaso como ela é uma planta grande ela vai desenvolver muita raiz e ela vai exigir um pouco mais de nutriente e também de rega mas no chão ela é bem rústica no cultivo fica muito bonita é isolada no jardim em calçadas faz é um volume muito bonito no jardim atrai beija flor e é linda eu queria essa planta fiquei durante muito tempo querendo ter essa planta e quando eu vi que não ia encontrar pra comprar já comecei a procurar por galhos dela quando as pessoas podam e dificilmente eu encontrava agora já é tão comum que onde eu passo tem galhos dela jogado quando as pessoas podam jogam fora aí eu já nem quero mais pegar mas no começo foi difícil mas é uma planta linda vale a pena cultivar é bem fácil fácil cultivo fácil propagação tem uma floração magnífica em teoria ela floresce na primavera e verão porém nem sempre a teoria nem sempre o que diz os livros condizem com a realidade de onde a gente vive aqui na minha região Goiás eu sempre vejo ela florir no outono tanto que estamos no outono a minha começou a florir no fim do verão mas estamos agora no outono ela está aqui na sua plena floração e essa floração ela vai se estender aí até o início talvez o início do inverno se ela tivesse maior pode ser que ela ficaria a floração duraria até o finalzinho do inverno mas em teoria ela floresce na primavera e verão mas aqui essa teoria não funciona e eu vejo que isso é em todas algumas plantas que eu tenho que eu até vou mostrar para vocês em outra oportunidade seguem o contrário da maioria é o caso do jasmin manga quando eu fizer o vídeo sobre ele eu vou falar para vocês mas essa aqui ela vai contra as teorias aí nos livros e floresce durante outono e inverno é uma ótima opção no meu caso aqui na minha região é uma ótima opção para poder ter plantas no jardim durante outono e inverno eu tenho muitas espécies que florescem nessa época e é bom porque deixa o jardim bonito também nesse período onde muitas plantas entram em dormência que é a época mais fria do ano muitas entram em dormência mas eu tenho muitas aqui que florescem nessa época quem está florindo muito também ali mas quase não dá para mostrar para vocês é a espirradeira olha lá a floração dela só que é difícil de mostrar porque as outras plantas estão tapando tudo ela e a buganville lá buganville também está florida aqui pelo lado de dentro não mas lá pelo lado de fora dá para ver as flores então assim são plantas que em teoria florescem na primavera e verão mas aqui no meu jardim pelo menos né no meu cultivo florescem no outono e inverno e é muito bonita essa planta linda mesmo bom pessoal eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença até lá e eu espero